A comemorar duas décadas de carreira televisiva, Cláudio Ramos foi homenageado no programa de Júlia Punheiro. Cláudio Ramos, 45 anos, já falou abertamente sobre a má relação que sempre teve com o pai e, na tarde da SIG, esta quarta-feira, 27 de fevereiro, recordou um episódio dramático que deixou marcas que ainda hoje perduram. Júlia Punheiro mostrou a Cláudio um objeto, um fio elétrico. Lembra-me a minha irmã Niara. Tem uma marca no corpo por causa disto, começa por dizer. O meu pai era mau, explica recordando que a família, por viver numa situação de grande pobreza, não tinha eletricidade em casa e que, para tomar banho, é que se hão água numas panelas grandes. Metemos umas resistências para aquecer. A minha irmã entornou a panela de água quente para cima de si, com água a ferver e, em vez de pedir ajuda, porque ela sabia que a água quente fazia falta, escondeu-se. A irmã do comunicador, criança na altura, sofreu as consequências da ira paterna. O meu pai dobra o fio da varinha mágica e dá uma sova à minha irmã. Ela tem esta dobra marcada na perna, revela. Cláudio tem oito irmãos, um morreu bebê e, apesar da infância marcada pela pobreza e pela violência paterna, garante que são uma família unida. O comentador do Passadeira Vermelha afirma que o pai não nasceu para ser pai e que, quando este morreu foi uma sensação de alívio imensa. Cláudio Ramos perdeu o pai, José Nascimento, a 1 de outubro de 2016, na sequência de um crânio no pulmão. O progenitor do comunicador da SIC nunca aceitou o facto de o filho ser homossexual ou que, mesmo perto da morte, era motivo de divergência. Eu tinha discutido com ele por causa da minha orientação sexual. Ele achava que era uma doença e que podia contaminar os meus irmãos. Ele tinha um caráter severo, afirma. Sobre a mamãe, atualmente com 73 anos, Cláudio Ramos desce apenas elogias. É absolutamente extraordinária. A minha mãe era uma menina rica, estudou nos melhores colégios. Ficou sem mãe, depois sem pai. Apaixonou-se e foi viver uma história de amor que não foi bonita. Criou oito filhos debaixo de momentos muito complicados. Apesar de afiançar que não olha para o passado com mágoa, recorda as dificuldades financeiras que viveu desde terra e idade. Não tínhamos dinheiro para comprar tão e a farinha era barata. A minha mãe fazia pão em casa e às 5 ou 6 da manhã íamos à padaria. Íamos buscar fiado porque, aquela hora, quando não havia ninguém, podíamos levar fiado. Trazíamos 18 papos secos. A abundância nunca existiu em casa de Cláudio Ramos, o que fez com que a mãe tivesse de se sacrificar para sustentar a família. Os meus pais investirão num negócio que não deu certo. O meu pai era mais das artes do que do trabalho. Das coisas que me custou mais da vida era que a minha mãe, depois dos 40, tinha de acordar às 4 horas da manhã para ir para o campo para nós comermos. E nós recebíamos no final da semana para comermos. Para a minha cabeça, fazia-no muita impressão, conta Cláudio Ramos.